Agora no G.O. Em Foco, programa Palavra de Fé e Vida, com o Padre José Moreira. Oferecimento Serra Dourada Supermercado, uma nova onda em economia na cidade. Rua Santos Dumont, setor Goianinha, antigo supermercado Marcos e Depósito Palmeiras. A sua reforma ou construção passa por aqui, Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje, nesta segunda-feira santa, estamos vivendo de um momento muito importante do desfecho da celebração da Páscoa do Senhor. Esta semana começou ontem com o Domingo de Ramos, quando são os dois momentos importantes. A bênção e procissão de Ramos, que neste ano será omitida a procissão. E também a celebração da Paixão do Senhor. A Semana Santa merece ser vivida em clima de oração pessoal, esforço de conversão e maior dedicação fraterna. Do Domingo de Ramos até a Quinta-feira Santa, completamos o Grande Retiro Quaresmal. Com a Missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira à tarde, iniciamos o Tríduo Pascal, da Morte e Ressurreição do Senhor. O como de todas as celebrações, é a Vigília Pascal, na noite do sábado, madrugada do domingo. Esta Vigília se desdobra na alegria do domingo da Ressurreição e nos cinquenta dias do tempo pascal. O Pentecoste Sagrado, que é considerado como o único e grande do tempo. Por isso, as celebrações devem ser bem preparadas. Tanto seu conteúdo, como sua forma, merecem todo o zelo. Não podem ser meros espetáculos litúrgicos, destinados a nos converter. Não são também apenas reuniões catequéticas, feitas para instruir ou para conscientizar as pessoas. Não são comemorações nostálgicas de acontecimentos ocorridos há mais de vinte séculos atrás. Cada celebração se situa como um memorial do Senhor, o que é uma retomada de lembranças dos fatos antigos da salvação para viver e aplicar a eficácia atual que eles têm. É uma realização da Igreja convocada para atualizar permanentemente a Páscoa do Senhor, nos sinais litúrgicos e principalmente no compromisso de construção do Reino de Deus. Assim sendo, a Igreja, que somos nós, completa hoje o que falta, a paixão de Cristo. Obrigado pela sua audiência e que você tenha um dia abençoado. Programa Palavra de Fé e Vida Programa Palavra de Fé e Vida Compadre José Moreira Oferecimento Serra Dourada Supermercado Uma nova onda em economia na cidade Rua Santos Dumont Setor Goianinha Antigo Supermercado Marcos E Depósito Palmeiras A sua reforma ou construção passa por aqui Rua 11 Subindo para UEG No Jardim das Oliveiras Por favor, que seja bem! A loja que você tenha feito com o Flamengo